Salve, salve turminha do canal Aperte Start. Estamos de volta com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha 2. Spider-Man 2. Tem uma série de coisas para o Homem-Aranha e o Homem-Aranha, e mais uma série. Rap, rap, por favor, alguém me ajuda! Não se preocupe, estou na rua. Nossa, tá calmo você, assim, né? É, não, eu tenho que me apressar um pouco mais, peraí. Ah, não, eles já estão virando aqui a esquina. Mais fácil pegar eles aqui. Nossa, você tá numa... Ah, o Spider-Man tá de boa. Não, não tô de boa, não. Eu tô me acostumando aqui aos controles. Aí. Aí, chegamos. Pega lá. Olha o carro do cidadão, Daniel. É, agora eu pego, agora eu pego. Agora deixa comigo. Poxa, é muito ruim ter carro roubado. É, eu sei, eu já tive três vezes. Ajuda o rapaz aí. Beleza. Pronto, vai ter que sair do carro agora. Opa, jogaram do carro. Te jogaram. Fala sério, parece que eu não esperava. Oh, sei. Caramba, tem uma música cheia do saco aqui. Cadê, cadê, cadê o carro? Tô chegando, tô chegando. É, agora. Uh, atropelado. Beleza. Aí, agora bate. Agora, a gente vai acertar essa diferença. Agora é bater no povo aí. Isso. Beleza, pronto. Isso aqui, o problema aqui já tá solucionado. Peguei minha saúde de volta. Eu preciso achar o Daily Bungle. A turma tá falando aí que o Spider-Man não gosta de trabalhar. Que ele precisa arrumar emprego. Sabe? É, get a job. É, os caras são ingratos dessa cidade. Eles não conhecem o bom trabalho que o Spider-Man faz aqui. Ajudando a polícia. Atendendo cidadãos indefesos. Opa, já tem outro aqui pra atender, ó. Aí, ó. Tem alguém te chamando já. Deixa eu ver, o que foi, senhor? Posso te ajudar? E vai ter outra perseguição de carro aqui, ó. Alguém quase foi atingido. É, a polícia tá perseguindo. Opa, o carro vai passar aqui na frente, ó. Aqui eu aproveito. Aí. Essa foi boa, hein? Essa eu caí certinho. Tá quase, vamos descer. Ô, mas é só eu... Tava quase. Quase, ó. Tá aqui, ó. Ai, ai. Aí. Saiu. Aí, ó. Toma, saiu. Ó, tem um armado aí. Ai. Nossa. Ai. Ele tá armado. Você tá tomando um tiro. Nossa, você tá bem armado. Eu tive que deixar a câmera lenta aqui. Beleza. Aqui eu posso pegar um pouquinho de saúde. Recuperei. Vamos pro Deribu. Vamos ver qual que é a missão principal lá dele, mano. Recupere um balão. Nossa, a criança perdeu um balão aqui, tá vendo? Ah, que bonitinho. Ah, ela tá chorando. Cadê o seu balão, querida? Que dó. Pega lá o balão da menina. Fala pra cima. Ah, já vi. Ô, tadinha. Pega lá pra ela. É, ó. Cadê o seu balão? Tá alto, hein? É o ponto roxo, né? É. É o ponto roxo. Ó, meu Deus. Ô, Spider-Man. Calma, calma, calma. Eu acho que o Spider-Man não é muito fã de crianças. Não fala uma coisa dessas. Eu adoro crianças. Ó, já vi o balão. Tá difícil de pegar. Ó, olha o choro da menina. Ô, caramba. Vamos, Homem-Aranha, vamos. Aqui, ó. Tá aqui o seu balão. Já vou pegar ele pra você, ó. Aí. Ah, que bonitinho. Ó, até me arrebentei no chão. Só pra devolver o balão da criancinha. Tá aqui, querida. Cuidado agora. Diga o que. Obrigado. Ó, ganhou um pouquinho de saúde. Não, tá vendo? Valeu a pena. Valeu totalmente a pena. Ah, esse aí. Preciso falar com você. Vamos ver o que ele quer. Isso, tá tendo tiroteio. Vixi! O policial tá encurralado. Tá. Ó, esse tem um tempinho, hein. É, esse aqui tem que ser rápido. Opa, tá aqui, ó. Cheguei. Cheguei. Vamos parar com isso aí, beleza? É, esse aqui tem um tempinho de carreira. Nossa. Nossa, os caras tão nervosos aqui, hein. Ai, cuidado. Melhor ativar a câmera lenta. Opa. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ih, ó. Ih, fugiu. Tá entrando no carro ali, ó. Spider-Man. Vou pegar que não se fosse para o outro lado, Spider-Man. Ó lá, pega ele aí no carro. Vai, 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 vai. Agora ele não vai escapar. Goto. Nossa, não foi. Terceiro. Agora foi. Ó, então eu já peguei aqui. Opa. O outro tá vindo por... Tentando me surpreender por trás, mas não vai conseguir. Seguir, ninguém vai me dar uma vidinha aqui? Obrigado. Saúde, tem um... Um pouquinho de interrogação. Isso. Vamos ver o que que é. É, aqui é dicas. É dicas. Vamos lá, pedi pro Daily Buggle. É. Pedi pro Daily Buggle, galera. Depois eles falam que eu não arrumo emprego. Mas eles não me deixam ir trabalhar. O dia está nascendo. Está nascendo bonito. Até alguém aqui precisando de ajuda. É, eu ouvi um help. Opa. 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 Eu não sei o que aconteceu, mas ela é uma mulher pedindo socorro. É, ou roubaram a bolsa dela. Deve ser. Beleza. Agora deixa eu falar com a moça. Acabei de salvar. Não, só falou thanks for saving, obrigado por me salvar, mas a gente não sabe nem o que foi. Bora. Ajudei alguém aqui. Gente, tá difícil ir pra esse jornal hoje. Tá difícil. A turma aqui tá precisando de ajuda o tempo todo. Não deixe aquela pessoa caçar. Ixi. Ih, caramba. O cara... Tá caindo. É um operário. Aí é complicado, hein. Tem que salvar o cara. Vai, rápido, rápido, Spider-Man. Ai, o que você tá fazendo? Tem que estar pra cá, ó. Ai, ele tá aí. Opa. Tá aí, tá aí. Não. Ai, não, não. Pera aí. Ai. Deixa eu subir aqui. Não. Rápido, Spider-Man. Você tava em cima dele. Ai, meu Deus. Saco. Pera aí, pera aí. Ai. Calma, calma, calma que eu já vou. Nove, oito, sete. Ai. Ah. Consegui. Nossa, faltou. Não. Morreu. Eu sou inútil. Meu Deus do céu. Que horrível. Ai, meu Deus. Eu... Era uma armadilha. Era uma armadilha. Quem é isso? Oh, meu Deus. Muito para você. Ai. Essa foi uma boa ideia. Isso é só para mim ou para você? Essa deu certo. Tô... Tô chocada. É... Vamos fingir que eu... Estou horrorizada, gente. Spider-Man deixou o cara cair, velho. Que coisa triste. Cara, que absurdo. Oh, o Spider-Man. Meu Deus. Depois desse vídeo, o Spider-Man vai ser menos querido. Tô vendo. Ai, meu Deus. Não é sempre que o Peter Parker chega a tempo, viu, galera? Tô vendo? Não é só com a Mary Jane, não, viu? É, dessa vez não deu. O cara escorregou. Eu achei que tinha dado tempo. Falei, ah, deu em cima. Que nada. Ó, vamos trabalhar. Bom, agora a gente tá indo para o Daily Buggle, gente. É, já que me mandaram trabalhar, eu vou trabalhar, né? Que é esse ponto branco ali no radar. É, exato. Aqui, chegamos. Vamos ver. Agora eu vou lá para a redação do jornal e vou ver se eles têm serviço para mim. Aí eles vão falar. Ô, eu fiquei sabendo que você salvou aquele rapaz que você estava caindo no prédio. É, você tá de ver, ô idiota? Você tá de ver e deixou o cara morrer? É, então. Você que entra por aqui. Ele não sabe nem entrar no serviço dele. Você vê como ele frequenta o local que ele trabalha. É, não, mas é que como ele entra como o Homem-Aranha, ele não pode entrar pela entrada principal. Ele tem que entrar pelos fundos. Eu sei. As pessoas não podem reconhecer a identidade dele. Cheguei. Agora eu vou aqui para a redação. Cheguei, galera. Estou pronto para trabalhar. Não, não. É para você falar. Primeiro eu tenho que falar com a secretária. Você está querendo falar com o chefe? Eu queria ver se ele tem algum trabalho para mim. Talvez você tenha sorte. Vai lá. Ele está de bom humor. Eu tenho que falar com o que não tem sido amfusado por aquele mediagravante glória-seeker Spider-Man. Esse Quentin Bex, um cara de efeitos especial de Hollywood, diz que ele tem o Spider-Man tudo figured. Eu não quero pagar para a sua opinião, eu quero pagar por fotos. Você está despedido. Vem volta quando você me dá fotos com aquele red e blue wacko. Eu acho que essa é a terceira vez. Eu não quero saber de papo que você é mais não. É, eu vou ter que tirar foto, galera. Deixa eu botar meu uniforme de Homem-Aranha. E vamos ao campo, que é o que interessa. Vamos lá tirar foto. Mais para frente, vai de mim. Isso. Vamos, Spider-Man. Vamos. Estou quase. Estou quase. Você já fez a sua besteira do dia. A cota já está mais do que completa. Verdade, verdade. Tem que subir aqui. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos ao topo. Eu tenho excesso de problemas sem alguém tentando convidar os dozes que eu não tenho poder. Não, vamos para o lugar certo, Spider-Man. Spider-Man, às vezes, ele dá umas bancadas aí que não dá para saber, sabe? Pois é. Opa. Vamos lá. Deixa eu ver. Mais ou menos por aqui. Não. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Deixa eu dobrar aqui a esquina. Está chegando. Isso. Agora está no caminho certo. Eu acho que você vai levar um pouco, porque ele não falou para você tirar fotos para ele. Eu acho que sim. Eu estou só tirando fotos de paisagem. Subi mais. Mais alto, Spider-Man. É, agora é para subir, hein? Agora tem que ir para cá. Estou tirando foto de paisagem, por enquanto. Oi. Nossa, quase que o Spider-Man comete suicídio. Aí, ó. Pronto, sorri. Não. Nossa senhora. A vista da água é bonita. Nossa senhora. Ô caramba, o Spider-Man está bêbado. Aí. Olha que bela vista. Vou subir. Sobe. Sobe. Aqui tem coisa. Não, aqui eu não posso usar. Vou tirar foto da torre. Sorri. Ah, uma boa foto. Agora tem que subir a torre. É. É a torre mesmo. Não é assim. Deve ser o ponto mais alto. Exato. Oi, Spider-Man. Nossa senhora. Está bêbão. Nossa. Nossa. Nossa, o Spider-Man está... Ele ficou triste que ele não conseguiu salvar o cidadão. Estou vendo. Ele está muito triste. Aí ele foi para a bebida. Desculpa aí, galera. Acerta o topo da torre aí e fica tudo certo. Está bom, Spider-Man? Por favor, né? Não. Saco. Mas que é isso, minha gente? Mas que é isso, Spider-Man? Recomponha-se, Spider-Man. Por favor. Pronto. Última foto. Ponto mais alto da cidade. Agora volta para o Delivando. Padeira! Leve as fotos de volta. Está pertinho, galera. Olha. Esse prédio aqui. Eu estou achando que você vai levar um toco. Provável. Ele não pediu foto. Ele quer a foto do Spider-Man, não foi? Vai falar. Você idiota. Não, você não deu certo. Oh, meu Deus do céu. Spider-Man está desnorteado, coitado. Isso. Vai lá para o banheiro, Spider-Man. Vai lá. Fez um xixizinho. Vamos ver. Não sei não. Isso é ótimo, Peter. Eu sei que você vai levar essas fotos para o Jonah. Se você tiver problema com o trabalho dele, venha falar comigo. Obrigado, Robbie. Eu vou. Ele está tremendo. Ele está tremendo aqui. Ele não tem muita atitude com o nosso chefe, sabe? Cheguei. Eu acho que você vai levar um toco. Vou falar com a secretária. Oi, Betty. Eu estou bem. Mr. Jameson está para ir? Mr. Jameson está para ir? Entra, pode entrar. Pode entrar. Vamos ver. O que você quer, Parker? Robbie disse... O que é esse lixo? Falei. Você me tirou foto da cidade, não do Spider-Man. Falei que você ia levar um toco? Estava na cara. Bom, vamos terminar aqui com a missão do Daily Buggle. Beleza. Mostrando para vocês um dia típico da vida de Peter Parker. Exatamente. É salvar pessoas. É salvar pessoas e trabalhar. É. Porque ele é como nós todos. Precisa comer, precisa pagar as contas. Pois é. E o coitado não consegue reconhecimento por todo o bem que ele faz para a cidade de Nova York e para a humanidade. Viu? É difícil ser herói. É muito difícil ser herói. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir. Comente. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo para ajudar a gente a crescer. E a fazer vídeos cada vez mais legais para vocês. Beleza, galera? Sem dúvida. Um abração e nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.